A Prefeitura de Três Lagoas, a administração municipal, vai retomar as obras de reforma do passo municipal do antigo prédio da Prefeitura de Três Lagoas, que fica ali na Avenida Rosário Congro. Iniciadas no ano passado, as obras de reforma e revitalização do prédio onde ficava o antigo passo municipal, localizado na área central de Três Lagoas, em frente à Praça Ramestepte, foram paralisadas. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explicou o motivo da paralisação desta obra. Olha, naquela obra foi paralisada em função do proprietário da empresa que tinha esse contrato com o moço, ele ficou doente e por esse fato teve que estar encerrando as atividades. Na época foi até um, digamos assim, foi bilateral, a Prefeitura teve que entender que ele teve problemas de saúde, não tinha condições de continuar a obra. Por esse motivo a gente teve que, digamos assim, refazer todo o projeto, até porque em função dos preços, que tudo subiu demais e agora a gente conseguiu estar dando início de novo nessa licitação. Já até saiu no diário, né? Em breve a gente vai já estar dando uma nova ordem de serviço para a gente entregar mais essa obra também. Porque obra parada é que muitas vezes, assim, no entendimento da população é que ninguém está vendo, né? Mas a gente está vendo e tanto é que logo, logo aquela obra estará, aliás, voltará a tocar, né? O projeto prevê os serviços de restauração do layout interno, substituição da parte elétrica e hidráulica, construção de novos sanitários para o público e funcionários, além de pintura, substituição da parte do piso, manutenção da cobertura e revitalização da fachada. Boa parte dos serviços foram executados, mas de acordo com o secretário de infraestrutura, ainda tem muitas coisas que precisam ser feitas. A parte estrutural já foi feita, agora mais vamos entrar na parte dos acabamentos, vai ter que trocar a parte elétrica, né? Toda a parte de acabamento, piso, telhado também, forro, janelas, portas, aclimatização, é essa parte que está faltando. Estacionamento. O passo municipal, prédio da antiga prefeitura de Três Lagoas, foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Rosário Congro, entre os anos de 1941 a 1947, e o prédio é tombado como patrimônio histórico. E para a reforma foi considerado justamente os aspectos arquitetônicos da construção, a fim de preservar a história. Por isso, não se trata de uma simples reforma. Nós temos mais esse problema, que é uma restauração, bem falado. Bem falado.